Essa semana aqui no Móveis Aninho, vou mostrar um pouquinho pra você de sala de jantar, roupeiro ou guarda-roupa e também estofado. Vou começar mostrando essa sala de jantar que tá coisa mais linda, gente, ó. Mesa em laca, mais vidro, coisa mais linda. Quatro cadeiras estofadas que você pode, inclusive, escolher o tecido, tá? O preço tá especial, gente. Só à vista, R$ 1.780,00, isso mesmo. E você pode parcelar uma mais nove de R$ 206,00. Pra apartamento compacto, ou você que quer ter uma sala grande, mas quer uma mesa menorzinha pra deixar mais espaço, perfeita essa daqui. Agora, vem comigo, dá uma olhadinha naquele guarda-roupa lá, ó. Seis portas, tá vendo? Vamos abrir pra você ver melhor e entender do que eu tô falando. Seis portas, 100% MDF, gente, com 270, 2,70, tá? 2,70, às a vista tá saindo R$ 1.690,00. Ou uma parcelinha, mais nove de R$ 196,00. Você viu, tá? Mãe, eu vou chegar perto, porque falaram pra mim que dá até pra esconder namorado, amante. Ai, que horror, gente. Mas cabe mesmo. Então, agora eu vou finalizar mostrando pra você mais uma oferta incrível, que é esse estofado. É esse sofá reclinável e retrático que eu tô falando pra você. Sensacional, gente. Ele tem 2,10m, tá? E ele tem abertura de 1,80m, tá bom? Então, você pode garantir ele por à vista R$ 1.960,00. Ou uma, mais nove parcelinhas, de R$ 227,00. Eu tô falando pra você de móveis Zanin. O endereço, vou passar pra você agorinha mesmo. Fica na Rui Barbosa, número 50, na Vila Resente, com o telefone 3421-3310. É uma mega loja recheada de móveis pra casa inteirinha. Aqui é o paraíso, é o shopping do móvel. Corre pra cá, móveis Zanin.